Vou fazer pra combinar, tá? Então a gente tá aqui no papel, vai A gente tá aqui no drill Você escolheu fazer um desarme, entendeu? Desarmei, tá? Direto Ah, aquele lá, né? Desarmou e já tô pra projeção Entendeu? Então vamos lá Vamos tentar a conexão aqui Pá, 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 pum, peguei, ó Desarmei, entrei, ó Joelhada Pisa! Ó Aí eu não tinha que matar ele, tinha que Entendeu? Tenta aí, vamos lá Já tá combinado